Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o Maloy e já se inscreve no canal, se você for novo, já deixa aqui o like pra fortalecer E obviamente me segue lá no Instagram, que eu fiz um Instagram oficial do canal, é Maloy Underline Oficial Me segue lá, você vai saber de todas as notícias sobre o canal, sobre os vídeos que eu vou lançar, tudo Toda a notícia do canal vai estar lá, no meu Instagram, Maloy Underline Oficial, beleza? É nóis, tamo junto e roda a vida O que vocês acharam da convocação do Tite para essa Copa do Mundo, que já vai começar o mês que vem? Cara, eu vou falar pra você, meu time não tá ruim, sinceramente Tem um monte de gente aí que eu vi nas redes sociais, um monte de gente falando bosta, e não sei o que Falando que a seleção não vai passar da fase de grupo, que não vai não sei o que Que não convocou tal jogador, não sei o que Os caras tá muito, digamos assim, clubista Entendeu? Ah, mas Alvo, como assim, clubista? 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 Caramba É, digamos assim, porque convocou dois do Corinthians Convocou um do São Paulo, não convocou nenhum do Grêmio, nenhum do Inter, não sei o que O que acontece, galera, é o seguinte Não importa de qual time o cara for Eu vejo o seguinte Não importa de qual time o cara for Se o cara for convocado e aquele cara é bom Tite fez a, digamos assim, ele fez o possível Ele convocou os melhores jogadores possíveis que tem, cara Não tem o que fazer, mano Se a gente conseguir o Hexa, ótimo Parabéns Esse time vai ficar pra história Agora, se a gente não conseguir Paciência Já faz Uma, duas, três Três copos do mundo que o Brasil não ganha Um título mundial Mas vamos torcer pra que venha o Hexa, né Pelo menos esse ano Pra que venha o Hexa Parece que todo mundo tá contra o Brasil agora Parece que só porque o Tite convocou esses jogadores aí O pessoal não tá satisfeito O pessoal fala Ah não, eu tava com esperança de uma seleção melhor E não sei o que Eu tava esperando tal jogador E papapá Falei, gente A escolha é do Tite O Tite sabe o que tá fazendo Ele analisou cada jogador Ser técnico não é fácil, gente Vocês tem que Vocês tem que Perceber isso daí Não é fácil você olhar um jogador E convocar um jogador Às vezes ele pode ter escolhido errado Pode ter escolhido errado Mas daí é um erro dele É um risco dele É verdade Às vezes ele convoca tal jogador E aí tal pessoa não gosta Fala que não joga nada Não sei o que E jogando a seleção e joga E aí? O que você me disse? Então, galera Vocês tem que fazer Vocês tem que parar pra pensar Que É o jogador que a gente tem no momento Não tem jeito Não é igual aquela seleção de 2002 Que só tinha craque Você não achava um ruim Não achava um ruim Mas a seleção atualmente não tá Obviamente não tá Aquele respeito todo Mas também não tá fraco Pô Felipe Coutinho Neymar Gabriel Jesus É... Nossa Mas de goleiro O pior Na minha opinião De goleiro O pior que tem lá É o Anderson Putz a vida, mano O Cássio e o outro lá É bem melhor Porque aquele Anderson lá É ruim demais, velho Pra quem assistiu o jogo dele Na UEFA Champions League As cagadas que ele fez Eu gostei De ter convocado o Cássio Porque o Cássio No momento É o melhor jogador No momento De goleiro Que a gente tem atualmente Não que os outros não sejam Mas eu Eu tenho mais confiança no Cássio Do que nesse Anderson Porque Rapaz A coisa tá feia E lógico Tem que ter o Marcelo Infelizmente o Daniel Alves Não foi pra essa Copa Quem sabe Na outra ele vai Mas acho que não vai Porque Ele já tá meio velho Já vai ficar meio velho Pra próxima Copa Mas eu acredito que Eu acredito que Eu tenho fé Que o Brasil Consiga esse título Vai ser sofrido Isso eu posso garantir Vai ser sofrido Toda Copa do Mundo É sofrida Tem que ganhar na raça mesmo Porque se não ganhar na raça Bicho Mas vamos torcer Pra que venha o Ex Esse ano Eu realmente tô torcendo Eu gostei da Convocação Não temos lá Aqueles jogadores Excepcionais Fora os que já Tiveram na outra Copa Mas É o que a gente tem galera E se conforme com isso E vamos torcer Pra que o Brasil Seja a Ex Esse ano Pelo menos Vai ser difícil Vai ser difícil Mas A gente é brasileiro E não desiste nunca Não é verdade? Tem que ter fé na seleção Porque se você não tiver fé O que é que adianta Você ser brasileiro? Entendeu? Não importa Que jogador Estiver lá Não importa De qual time ele for Esquece os times Os caras estão na seleção agora E vocês tem que apoiar Esses jogadores Estão na seleção Eles não estão no clube de vocês Certo? Esquece É seleção agora Vamos torcer Todo mundo Pra uma mesma pessoa Independente de que time que for Vamos torcer lá Vamos torcer Para os caras Ser campeão E trazer o caneco Pra nós Isso daí galera Esse daí foi o Vídeo de hoje Espero que eu tenha gostado Deixa o seu like Compartilha E se inscreva no canal Mais uma vez Se... Caso você não for inscrito Já deixa aquele like Pra fortalecer Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Ui Vocês são foda Até o próximo vídeo